Rotina em pé perfeita para conseguir um abdômen mais reto e tonificado. Faremos 5 exercícios. Cada um durará 30 segundos e a rotina completa faremos em 3 séries. Pegue um peso ou uma garrafa de água e vamos lá! Começamos a rotina. Primeiro exercício. Pernas abertas, um pouco flexionadas e subimos e descemos os braços. Vamos lá! Ao descer o corpo, contraia seu abdômen. Braços firmes e para cima. Contraia o abdômen. 3, 2, 1. Muito bem! Segundo exercício. Braços na altura do peito e elevamos uma perna 3 vezes e depois a outra. Vamos lá! 1, 2, 3. Mudamos de perna. 1, 2, 3. Ao subir a perna, contraia seu abdômen. Suba a perna o tanto que puder. 3, 2, 1. Muito bem! Terceiro exercício. Braços para cima e tocamos o objeto com coxa. Vamos lá! Suba bem as pernas. Contraia o abdômen. Os braços firmes e para cima. 3, 2, 1. Muito bem! Quarto exercício. Fazemos meio círculo com o corpo. Vamos lá! Braços para cima, desça o tronco e para cima. Contraia sempre seu abdômen. Mantenha-o firme. Braços firmes e esticados. 3, 2, 1. Muito bem! Quinto exercício. Pernas juntas e um pouco flexionadas e as levamos de lado a lado. Vamos lá! Salte no meu ritmo com os pés juntos. Só as pernas giram. O tronco se mantém de frente. 3, 2, 1. Muito bem! Vamos para a segunda série. Bem, nos posicionamos. Primeiro exercício. Pernas abertas, um pouco flexionadas e subimos e descemos os braços. Vamos lá! Vamos lá! Ao descer o corpo, contraia seu abdômen. Braços firmes e para cima. Contraia o abdômen. 3, 2, 1. Muito bem! Segundo exercício. Braços na altura do peito e elevamos uma perna 3 vezes e depois a outra. Vamos lá! 1, 2, 3. Mudamos de perna. 1, 2, 3. Ao subir a perna, contraia seu abdômen. Suba a perna o tanto que puder. 3, 2, 1. Muito bem! Terceiro exercício. Braços para cima e tocamos o objeto com coxa. Vamos lá! 2, 3, 2, 1. Muito bem! Suba bem as pernas. Contraia o abdômen. 3, 2, 1. Muito bem! Os braços firmes e para cima. 3, 2, 1. Muito bem! Quarto exercício. Fazemos meio círculo com o corpo. Vamos lá! Braços pra cima, desça o tronco e pra cima. Contraia sempre seu abdômen. Mantenha-o firme. Braços firmes e esticados. Três, dois, um. Muito bem! Quinto exercício. Pernas juntas e um pouco flexionadas e as levamos de lado a lado. Vamos lá! Salte no meu ritmo com os pés juntos. Só as pernas giram. O tronco se mantém de frente. Três, dois, um. Muito bem! Terceira série. Vem, vamos terminar juntas. Primeiro exercício. Pernas abertas, um pouco flexionadas e subimos e descemos os braços. Vamos lá! Ao descer o corpo, contraia seu abdômen. Braços firmes e pra cima. Contraia o abdômen. Três, dois, um. Muito bem! Segundo exercício. Braços na altura do peito e elevamos uma perna três vezes e depois a outra. Vamos lá! Um, dois, três. Mudamos de perna. Um, dois, três. Ao subir a perna, contraia seu abdômen. Suba a perna o tanto que puder. Três, dois, um. Muito bem! Terceiro exercício. Braços pra cima e tocamos o objeto com coxa. Vamos lá! Suba bem as pernas. Contraia o abdômen. Os braços firmes e pra cima. Três, dois, um. Muito bem! Quarto exercício. Fazemos meio círculo com o corpo. Vamos lá! Braços pra cima, desça o tronco e pra cima. Contraia sempre seu abdômen. Mantenha-o firme. Braços firmes e esticados. Três, dois, um. Muito bem! Quinto exercício. Pernas juntas e um pouco flexionadas e as levamos de lado a lado. Vamos lá! Salte no meu ritmo com os pés juntos. Só as pernas giram. O tronco se mantém de frente. Três, dois, um. Muito bem! Parabéns por ter feito toda a rotina de abdômen comigo. Já sabe que pra completar este exercício, te recomendo o meu calendário mensal. Você vai ver como consegue resultados em menos de 30 dias. E se ainda não tem o seu, acesse fanfit.com.br Te esperamos! Me conta, que outros exercícios você gostaria que eu fizesse? Deixe sua resposta abaixo deste vídeo, na minha conta do Instagram ou na minha conta do TikTok, onde me encontra em ambas as redes com o nome de Suzana Yaba. Vou adorar saber a sua opinião. Te espero! Agora clique nesses vídeos para continuar treinando. E se gostou desta rotina, deixe seu like, compartilhe com seus grupos de WhatsApp ou Facebook e se inscreva no meu canal para receber mais treinos. E se inscreva no canal para receber notificações de novos vídeos.